19 milhões de pessoas passando fome, 129 milhões de pessoas no nosso país estão comendo menos do que precisam, menos do que gostariam de comer. Agora veja a contradição, o Brasil é um dos, primeiro ou segundo, dos maiores produtores mundiais de alimentos. De carne é o maior do mundo, de carne, de todas as carnes é o maior do mundo, tanto de frango, de boi, de bode, de cabrito, de porco, é o maior do mundo. E proteínas vegetais, que estão aí no óleo de soja, por exemplo, que estourou o preço quase 80% na mesa do povo trabalhador brasileiro. Ontem, dia 8 de outubro, foi divulgado o IPCA, que é o índice de inflação oficial do país. Ao contrário do que o Banco Central tinha dito que iria acontecer, a inflação voltou a subir no mês de setembro. É a maior inflação para o mês de setembro desde o Plano Real, assim como aconteceu em agosto. Depois que foi divulgado esse aumento da inflação, o Banco Central voltou atrás de sua previsão, e agora está dizendo que a perspectiva para a inflação é piorar ainda mais. Bolsonaro está desesperado porque não consegue explicar a incompetência do seu próprio governo, e por estar vendo sua rejeição disparar. Por esse motivo, tentou fazer um vídeo para dizer que a alta da inflação é global, e usou os Estados Unidos como exemplo. Vejamos. Agora a questão de inflação. Vou pegar aqui os Estados Unidos. Você pode falar, eu não... Aqui é Brasil. Eu sei que é Brasil. Muita coisa daqui chega lá. E o preço lá também aumentou em muito. Vou citar algumas coisas aqui, ó. Valor aproximado. Batata, R$ 4,00 no Brasil, R$ 15,00 nos Estados Unidos. Cebola, R$ 0,80 aqui, R$ 23,00 lá. Tomate, R$ 6,00 aqui, R$ 27,00 lá. Estão vendo a diferença, pessoal? Reclamando o preço aqui, que tal? Está alto o preço aqui, tem inflação? Teve inflação. Aqui não é diferente de vários países da Europa. A nossa banana, R$ 2,00 aqui, R$ 8,00 lá. Carne moída, R$ 17,00 aqui, R$ 65,00 lá. Feijão preto, R$ 8,50, R$ 17,00. Comparar a inflação dos Estados Unidos com a do Brasil, tentando influenciar as pessoas dizendo que lá o preço estaria muito mais alto do que aqui, não faz sentido algum. A inflação lá está em 5,3%. E aqui é 10,25%. O salário mínimo dos Estados Unidos é R$ 6,00. Aqui metade da população vive com R$ 400,00 por mês. E não tem condições de comer o mínimo suficiente. São realidades muito diferentes. Outra coisa, a inflação dos Estados Unidos é derivada da demanda e da oferta ao mesmo tempo. Porque o governo dos Estados Unidos injetou trilhões de dólares para estimular a economia. Se somar os pacotes do Trump e do Biden. Tanto é assim que o desemprego lá está em 5,1%, contra 14,6% aqui no Brasil. Portanto, lá o povo tem emprego e a inflação está sendo puxada pelo consumo. E agora, para terminar a fala do Bolsonaro, ele disse que o governo não pode fazer nada e ainda bravejou, pedindo para alguém dar um exemplo. Alguns acham que eu ia fazer algo mais para combatir a inflação. Algo mais o quê? Dá exemplo! Como vocês podem ver, Bolsonaro e sua equipe são medíocres. Não tem outra palavra para qualificá-la. Existem jeitos de frear ou até diminuir o galope da inflação. O preço dos combustíveis é o principal item que afeta a inflação. Não é à toa que no IPCA, que é o índice oficial da inflação no Brasil, esse item tem maior peso do que outros itens, no cálculo final do índice. Por isso, é preciso mudar a política de preços da Petrobras. Então, eu vou dizer a você, a solução para isso está na identificação da doença. Colocar o governo, fazer o impeachment do Bolsonaro anteontem e exigir que a política de preços do governo tenha por absoluto e primeiro compromisso atender a economia popular brasileira. Isso não se faz violentando nenhuma regra de mercado. Ninguém no mundo faz assim como o Bolsonaro está fazendo. Você pode olhar, a política brasileira é o seguinte, quanto custo produzir em real, porque a Petrobras, os custos delas são real, o salário do petroleiro é em real, enfim, se tem algum equipamento importado, ok, bota esse preço aí do equipamento importado, mais um lucro, mais amortização. Não, sabe o que eles estão fazendo? O lucro da Petrobras, 3 mil, anota esse número aí, irmão, 3.572% subiu o lucro da Petrobras nesse período agora. Sabe o que eles fizeram? Ligeirinho, distribuíram como lucros e dividendos para os acionistas minoritários sem pagar um puto, desculpa a exceção, de imposto. Só no Brasil se pratica um assalto dessa natureza, espoliando uma massa pobre de trabalhadores que ainda são excitados para ir para a rua, defender, briga com o Supremo e tal, quando a gente tinha que estar tratando desses assuntos. Outro motivo da inflação dos alimentos ter disparado é a falta de estoque regulador. Segundo informações da Conab, ou Companhia Nacional de Abastecimento, que é a empresa pública que deveria agir como elemento regulador do mercado de produtos agropecuários e da pesca, o processo de extinção dos estoques públicos de alimentos tem uma longa história. Passa por FHC, Lula, Dilma, com o salto em sua extinção sob o governo do Temer e a padical final foi dada por Bolsonaro. Então, repare, o Bolsonaro destruiu, não foi o Bolsonaro, já começa lá atrás com Lula e tal, e com Fernando Henrique, destruíram a estrutura que nós tínhamos de estocagem. O que é que funciona? Quando você tem uma super safra de soja, o governo compra uma parte, guarda, para quando acontecer a intressafra ou um pico de demanda estrangeira, o governo desestoca e vende, mantendo o mercado interno abastecido. Destruíram tudo isso, destruíram tudo isso, de maneira que o chinês bota preço em dólar, o agronegócio, como é normal, vai vender para o chinês e deixa o mercado brasileiro desabastecido e o nosso povo passando fome. Então, é um desastre completo, um desastre completo o que tem acontecido no Brasil. Além disso tudo, a inflação tem perspectiva de aumentar ainda mais em 2022, não somente devido à equivocada política de preço dos combustíveis. Mas também devido a um problema de desabastecimento, que pode acontecer devido à falta de fertilizantes no país, derivada de uma crise no setor de energia da China. Só para vocês terem uma ideia, o fertilizante foi o segundo principal produto importado pelo Brasil em 2019 e o terceiro em 2020. O Brasil é o maior importador mundial do produto e figura como o quarto maior consumidor, depois da China, Índia e Estados Unidos. O Brasil, por falta de projeto de país, importa 85% dos fertilizantes usados na agricultura. Sim, apesar do Bolsonaro ser o desastre que é, ele não é o único culpado pelo Brasil ser dependente de fertilizantes. Ele é apenas a continuidade da falta de visão de projeto de país, que os governos anteriores também não tiveram. As fábricas de fertilizantes que o Brasil tem hoje e que produzem os 15% ou 20% que o país não importa, foram construídas nos anos 70 e no início dos anos 80. Estou me referindo às fábricas de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, também conhecidas como Fafem, de Sergipe, da Bahia e do Paraná. A Fafem do Paraná foi feita pela Vale, mas foi comprada pela Petrobras em 2013. Ou seja, dos anos 80 até agora, só tínhamos três fábricas. Mas tinha como piorar, e foi isso que aconteceu. Em 2018, o governo Temer fechou as Fafem, de Sergipe e da Bahia. Em fevereiro de 2020, a Fafem do Paraná foi fechada, todas sob a mesma alegação de que dava prejuízo para Petrobras. Em agosto, as fábricas de Sergipe e da Bahia foram vendidas para um grupo brasileiro, a Unigel. Inclusive, muitos dizem que foram vendidas muito abaixo do preço que vale, seguindo a privatização de outros ativos da Petrobras. Elas foram reinauguradas agora, em agosto de 2021. Já a fábrica do Paraná continua fechada, se eu não estiver equivocado. Existem outras fábricas de fertilizantes sendo construídas por empresas privadas, que estão vendo uma oportunidade de lucro nesse mercado de fertilizantes que tem demanda crescente. Algumas delas ficarão prontas em 2021, outras em 2023 e outras mais tarde. Mas isso tudo são iniciativas isoladas. E mesmo após a finalização delas, o Brasil ainda continuará muito dependente do fertilizante de fora. O que eu quero mostrar é que o Brasil não tem planejamento e está sempre apagando incêndios. E o pior é que o Brasil está demandando cada vez mais fertilizantes, batendo recorde atrás de recorde de importação. E é preciso lembrar que dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento proposto por Ciro Gomes, a reindustrialização do país é um dos pilares. E o Complexo Industrial da Agricultura responde justamente à falta de planejamento dos insumos agrícolas, que temos no Brasil desde os anos 80. É o único com projeto de país. Vamos lá. Complexo Industrial do agronegócio. Não é muito nossa realidade aqui, do Nordeste, do CMI, mas quando você desce para o Sul do Brasil, para o Centro-Oeste, você tem, nós vamos passar, por exemplo, a ser o maior produtor mundial de soja ainda esse ano. Ainda esse ano o Brasil vai ser o maior produtor mundial de soja. Pois bem, 40% dos custos para produzir a soja no Brasil, ou o milho, vem do estrangeiro. Nós não temos uma fábrica nacional de implemento agrícola, não temos uma fábrica nacional de defensivo agrícola. Praticamente 80%, 90% do fertilizante nós compramos de fora, gerando emprego na China, na Europa, nos Estados Unidos. Todos os tratores, maquinários, colheitadeiras, tudo isso é importado do estrangeiro. Qual é o problema do Brasil criar uma ferramentaria, como eu criei o polo calçadista do Ceará? Do nada. Essa crise na China prova que insumos para a agricultura deveriam ser vistos como segurança nacional, ainda mais para um país que é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do planeta. Aliás, é bom lembrar que os quatro complexos industriais que defendem para reindustrializar o Brasil estão ligados à segurança nacional. O complexo da saúde, o complexo agrícola, o do petróleo e da defesa. Parece que as pessoas só prestam atenção quando o barco já virou. O Brasil precisa parar de ficar apagando incêndios e ter um projeto nacional de desenvolvimento para ontem.